E aí, Mapô, como é que tu tá? No vídeo de hoje eu sentei aqui sem saber o que fazer e saiu essa maquiagem. Vem comigo, vem comigo ver. Bora lá, bora lá, Mapô, que hoje eu tô aqui no Freestyle. Hoje eu escolhi usar essa base da Dalla, tá? A minha cor é a 04. Essa base, ela dá uma boa oxidada na minha pele. Ó, assim parece que ela tá do tom certo, né? Mas daqui a pouco ela oxida e eu fico laranja. Mas eu vou dar o truque e aí ela vai ficar certinha. Como corretivo, hoje eu vou usar esse quarteto aqui da Mori com o diluidor. É um tom um pouco mais pêssego, tá? Ultimamente eu tô gostando de usar tons assim, vai saber Deus por quê. A gente é de fase, né, mana? Dá uma passadinha aqui no centro do nariz, pouquinho aqui na testa. E agora a gente esfuma. Antes de passar o blush, eu vou passar esse iluminador aqui, líquido da Ruby Rose. Eu gosto de passar assim no dedo, aí eu misturo e venho dando batidinhas. Ele é um tom escuro pra mim, como vocês podem ver. É a primeira vez que eu tô usando, nem sei se dá certo com o meu tom, mas eu acho que vai dar certo sim, porque eu vou passar blush. Ó, olha aí, no vídeo ficou bonito. Vou espalhar bem, vou descer pra cá, pra área do blush. Agora eu vou usar essa paleta de blush aqui da Ruby Rose. E eu acho que eu vou misturar esses dois tons aqui, pra ficar um tom mesclado com esse líquido que eu passei, tá? Dando batidinhas. E agora a gente dá uma esfregadinha. Ele ficou um tom mais champanhe. Olha, mulher. Ok, né? Tudo bom. Mais iluminada que eu, só eu, né, mana? Agora eu vou usar a paleta, vai, a de guerra de blush da... Belle Angel. Eu gosto muito dessa paleta, gente. Muito mesmo. E aí eu vou selar tudo isso aqui, né? Gente, o que é isso? Manchou aqui? Não. Agora eu vou selar a base corretiva com esse pó solto da Mix Legal. Tira aquele famoso craquelado, né? Que sempre fica. É legal tu aplicar esse pó olhando pra cima, porque assim o teu olho fica bem esticadinho. E aí o risco de vincar é menor. Selar todas as partes aqui, né, querida? Tudo que deve ser selado. O bigode, gata. Não esquece do bigode. O bigode é importante ser selado. Voltei com a sobrancelha feita já. Usei a minha famigerada pastinha da Ruby Rose. Fiz a minha sobrancelha hoje igual a minha cara. De verdade é essa, tá? Uó. Vou fazer um contorninho usando essa paleta de contornos em pó da RK. Fazer nada assim, muito, né? Só pra dar uma realçada aqui no rosto da Mapô. Fazer aquele contorno do nariz. O que que deu em mim pra fazer um contorno tão coisa assim? Socorro. Gê. Ai, meu Deus. Quando tu pensa que o negócio não pode ficar cagado, ele fica. Pera aí. Eu vou chumar isso aqui. Não vai ficar assim, não. Pelo amor de Deus. Melhorou, né? Melhorou. Pro olho de hoje eu escolhi fazer um negócio assim. Meu rosa, meu rosto, meu rosto, meu rosa. Não sei exatamente. Vou usar primeiro essa corzinha aqui. Que é um lilás rosado, um rosa lilásado. Vou pegar um pincel pontudinho. Um pincel assim de precisão. E vou fazer três pontinhos na minha pálpebra. Vamos lá. Um aqui no final. Um aqui em cima no côncavo. E um mais pra cá. Agora eu venho com o mesmo pincel. E vou conectando esses pontos. Só pigmentando a sombra, tá? Sem esfumar. Vai ficar cagado mesmo. Cagado ficarás. Mas depois a gente acerta. Pigmenta bem aqui o babado. Menina, agora que eu percebi que essa cor é a mesma cor do meu esmalte. Olha que tendência. Vou pegar um pincelito assim de esfumar. E eu vou esfumar as bordinhas desse babado aqui. Mas antes disso, eu vou passar um pouquinho de iluminador. Vou passar um pouquinho de iluminador aqui. Tô passando esse tom rosado aqui, tá? Volto com o pincel fofinho. E eu vou esfumar essas bordas aqui. Movimentos de bolinha. Sem espalhar muito. E movimentos de vai e vem. Bolinha e vai e vem. Eu não vou entrar com esse rosa. O limite dele é onde eu coloquei o pontinho, beleza? Cuidado nessa parte. Agora eu venho com essa sombra mais escura aqui dessa paleta. E outro pincel lápis, só pra não misturar as cores. E eu vou fazer o mesmo desenho por dentro desse rosa. Pra deixar ele mais intenso. Com a mão bem leve e pouco produto, tá? Vem acrescentando aos poucos. Olha, aí eu vou fazendo isso até eu achar que tá escuro o suficiente. Aí depois eu venho com outro pincel. Esse mesmo pincel que eu esfumei anteriormente. E vou esfumando as bordinhas. Agora eu venho com aquele mesmo iluminador rosinha. Que a gente passou aqui na sobrancelha. E vou passar nessa parte que tá só com corretivo ainda. Vem pressionando e arrastando. Pode fazer com o dedo também se quiser, tá? Volta com aquele primeiro pincelzinho de esfumar. E vem esfumando essa transição aqui do iluminador pra esse rosa. Pra não ficar nada muito... Bleu. O que é que a gente vai fazer agora? Um detalhezinho que é tipo assim uma frescurinha. Mas pra mim faz diferença. Tu vem com essa sombra mais escurinha. E tu vai fazer um esfumadinho rente ao teu cílio. Entendeu? Pincelzinho de precisão. Peguei um pouquinho de sombra. E eu vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Rente ao cílio. Pra que isso? Pra eu não deixar isso aqui sem acabamento. Deixar esse final aqui sem acabamento me incomoda. Olha só. Eu não fui até o canto interno, tá? Eu parei mais ou menos no meio do olho. Olha a diferença que dá. Acabamento é tudo, né? Eu venho com uma gotinha desse produto aqui. Que é o Magic & Fix da Ruby Rose. Ele é bem líquido. Eu vou colocar uma gotinha aqui na minha mão. E aí eu venho com um pincel fofinho. Pega assim. E vou dando umas batidinhas aqui em cima desse iluminador. Antes que eu sinta que tá secando. Eu venho com um glitter mais flocadinho aqui. Esse aqui é o 36 da Música Legal. E vou colar em cima, né? Mas até eu abrir já secou o negócio. Aí eu venho com um pincel fofinho. Porque eu não quero nada muito marcado. E eu vou dar umas batidinhas bem aleatórias aqui por cima. Só em cima do iluminador, tá? Deixa eu olhar aqui no espelho mais próximo. Tá belíssimo. Por esfumado inferior, eu vou pegar esse tom de rosinha. Que é o primeiro tom que a gente esfumou no côncavo. E vou esfumar, gente, a raiz dos cílios, né? Vou esfumando com o pincel lápis. Pigmentando do jeito que eu quero. Se quiser mais forte, deixa mais forte. Se quiser mais fraco, deixa mais fraco. Agora eu venho com aquele roxo escuro. Com aquele pincel mais pontudinho. E eu vou colocar ele bem em cima da raiz dos meus cílios. Pra dar mais profundidade. Deixar mais escurinho. Aí eu vou pegar um delineador roxinho, assim. Com um pincelzinho de precisão. E passar só na linha d'água. Só pra não deixar, tipo, cor natural, assim. E eu também não queria passar beige, não queria passar preto. Aí eu resolvi passar o roxinho mesmo, tá? Nem ficou tão evidente assim. É mesmo só pra acompanhar a nuance das cores. Agora eu passo a máscara de cílios. Olha quem voltou pra mim a minha máscara favorita. Pra terminar a maquiagem, eu usei esse lip tint aqui da Mahave. E esse gloss aqui da Colos. E a maquiagem ficou assim, ó. Também dava pra usar um batom nude, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aqui nos comentários o que tu achou. Compartilha com uma amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.